Só salvinho minha família Ah, moleque Começando mais um vídeo novo no canal, certo? Mas parceirinho Você que não é inscrito, mano Já escreve no like, certo? Já escreve no canal, deixa o like pra fortalecer E tamo junto, mano Rapaziada, eu quero, mano, eu vou ajudar você, certo? Vai lá no meu perfil no Instagram Vai tá aparecendo aí na tela, mano Eu tô fazendo um sorteio de 400 reais Num pix, fechou? Sorteio totalmente grátis, mano Certo? É fácil de participar, mano Fechou meus parceirinhos? Tamo junto, mano E acompanha o vídeo Mano, quem me acompanha Lembra que eu falei que eu queria mostrar um negócio pra vocês, mano? Eu não sei se vocês vão gostar, certo? Mas eu achei daorinha, tá ligado? Eu achei meio que útil, mano Eu não sei se tá mútuo ou não, mano Eu achei muito útil no trânsito, mano Que é isso aqui, ó Ó, que maladeira Tá vendo essa luz piscando? É, louco, o bagulho é satisfação, mano Eu não sei se dá mútuo ou não, mano Antes que vocês ficam me perguntando aí Eu não sei, certo? Comenta aí o que você achou Colocaria na sua moto ou não? O bagulho é forte, ó O bagulho é forte, mano Eu gostei, velho Acho que chama isso trombo Se eu não me engano É LED O bagulho fica piscando, ó Normal, aí você espera 5 segundos Ou é 2 segundos, se eu não me engano Aí você ativa, aí fica fora o alto, tá ligado? Aí você desliga, mano E aperta duas... E sobe, ó Ó Viu? O bagulho já tá naquele modelo, mano Ó Raiz Eu gostei, mano Comenta aí o que você achou Paguei 30 reais só, mano Eu achei meio que útil, mano No trânsito Já, rapaziada, já fica ligeiro E meio que abre, ó É, não abriu, mas Você está ligado, mano Da horinha, mano Eu achei da hora, velho Deixa eu parar ali e mostrar pra vocês Mas é melhor, mano Vou parar aqui e mostrar pra vocês, né Comenta aí o que você achou dessa... Desse modelo, ó Mala... Ah, velho, mano Que startling Meu Deus do céu Você é louco, minha família Parque fochado demais, velho Aí, nós estamos quase buscando os 30 mil já, hein Minha família Já, já nós estamos lá, já O bagulho ilumina tudo, mano Olha lá no ônibus o bagulho piscando Vai ficar com o homem Nossa É de polícia, né Vem que polícia o bagulho, mano Isso aí é louco, mano Eu estava vendo o meu vídeo Quantos minutinhos? Quatro minutinhos Eu estava vendo o meu vídeo, mano Nossa, eu mandei a melodia chave no outro vídeo, hein, mano Aquela foi satisfatória, velho Logo e... É fácil de mandar a melodia, mano Só se acompanhar com a boca, tá ligado? Aceleração Não tem segredo não, meus parceirinhos Mano Mano, eu estava chuvando até agora Deu uma paradinha Agora está suave, mano Ah, me disseram e afirmaram Paulinho, você nunca vai chegar Eu ajudei Quem nunca, nunca, nunca me ajudou E assim eu me sinto mais feliz Estou batendo muito que ancou Esquecendo de toda cicatriz Valorizo quem me valorizou Olha a gente, nas entregas com essa luz Você vai, louco, eu gostei, velho Eu vou ver se eu coloco o escapamento monstrão Que vocês gostam, hein O desmiolado Aquele é top, hein Já estou aprontando Minha mãe vê isso, ela fica doida É conteúdo, mas é louco, mano Vou mostrar para vocês onde que eu sofri acidente Valorizo quem me valorizou Ah, mano, estou conseguindo enxergar O consumidor já está 8M já, mano O bom dessas câmeras Aquela marca, né Me falaram para me comprar os teclados lá Só que é o seguinte, mano O computador está uma doideira, velho Fica bugando, mano Não sei o que está acontecendo Eu coloquei um teclado USB do parcerio, mano Ficou bugando Não sei se tem que formatar Não sei qual que é a fita Aqui, rapaziada, ó O caminhão, mano Eu bati de frente ao caminhão O caminhão fez a curva, mano Só que ele comeu essa faixa aqui, ó Foi bem aqui, ó E eu estava ouvindo Tá ligado? Já que ele comeu essa faixa Eu não estava no toque Eu estava na garupa Já que ele comeu essa faixa, mano Tinha um ônibus Aí o parceiro foi tentar Meio que ir para o ladinho aqui, ó Só que ele estava na mão dele ainda Tá ligado? Na hora que ele veio para o meio Para o ladinho O caminhão estava comendo faixa, mano Aí foi, pum Certinho Sorte que ele conseguiu tirar, mano E pegou meu joelho, né, mano Se não ia dar de frente Aí ele lascou, velho Aí ia dar ruim de verdade Mas graças a Deus Nós está bem, mano E esquecer isso Tá ligado, mano? Será que sai grau ou não? Ai, ai, ai É isso aí, meus parceirinhos Satisfação total, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí o que você achou dessa Dessa luz aqui de LED Que eu coloquei na motoca, mano Certo? Tamo juntão Forte abraço, mano Fica com Deus E nunca desiste do meu sonho Ou, do seu sonho, meus parceiros Tamo juntão, minha família É nóis E nunca desiste do meu sonho 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 Obrigado.